Seu grupo gosta de uma guerrinha? Os caras que jogam com você não ficam chateados quando rola uma sacanagem ali no meio do game? Gostam de jogo de guerra, de treta, traição, aquela parada toda? Se sim, chega aí que eu vou te falar de um jogo. Olá, gladiadores e gladiadoras. Mas esse jogo treteiro que eu estou falando com vocês é Spartacus. Um jogo de sangue e traição. Em Spartacus, cada jogador assume o papel de um dominus, ou seja, o chefe de uma casa em cápoa na antiga Roma. Esse é o cenário da confusão e da treta que você vai arranjar jogando esse jogo com seus amigos. Como é que funciona Spartacus? Você vai ter ali algumas cartas na sua mão, você vai ter a sua casa, cada casa tem um poder, você vai ter dinheiro e as cartas têm cartas de traição, têm cartas de guardas, têm as cartas de escravos, têm as cartas dos gladiadores e você vai gerenciar ali o seu dominus. Quem viu a série sabe muito bem qual que é o esquema. Série pesadíssima, sangrenta, cheia de traições e tal. O jogo traduz isso muito bem num jogo. Por quê? Porque as cartas de traição às vezes te fazem sacanear os amiguinhos de forma direta, roubar alguma coisa da casa vizinha. Às vezes você faz alianças com outra casa para ter algum benefício para você ou para o outro. E o legal é que nesse jogo tudo é negociável. Então tem o dinheiro ali no jogo e você pode pagar propina para os caras não te ferrarem, pagar alguma grana para os caras te ajudarem com alguma coisa, pagar tudo negociável. E o que dá treta nesse jogo é... Tudo bem, você pode meter uma regra da casa, falando até tal coisa, quando acontecer não sei o que, você não pode mais voltar atrás e coisa e tal. Mas o jogo te incentiva a não cumprir ou a deixar em aberto se você vai cumprir ou não os acordos que você fez. E é aí, meu amigo, que mora a confusão. Por quê? Porque você vai lá, fala com o outro cara que está com você ali na mesa, e você fala, não, eu te pago tanto, você me ajuda com tal coisa, não sei o que. E o cara fala, tudo bem, vou te ajudar. E aí às vezes chega na hora e você fala, pô, acho que isso aí não é mais vantagem para mim não. E aí você fala, não, não vou mais fazer. Tipo, simplesmente você volta atrás. E aí que mora o problema, é aí que dá as treta na mesa. O que é bom desse game? Esse game é bom para grupos que aceitam muito bem isso daí. Que fazem o tal do círculo mágico do game, o que acontece em Vegas fica em Vegas, o que acontece no board game fica no board game. Se o seu grupo não leva isso muito bem, esquece. Porque se você não entrar nesse jogo com o pensamento de que você tem que tomar o máximo de vantagem possível ou nas negociações, das cartas e afins, muitas vezes sacaneando seus amiguinhos, não vai ser para você. Então esse jogo é muito legal para esse tipo de grupo. Por que eu achei ele muito legal também? O clima que você gera das fases de negociação, antes de entrar na fase da arena, que é a fase da treta propriamente dita, onde você coloca as duas miniaturas ali, rola dado, ataca, defende-se, movimenta e tudo mais, é muito legal, porque é uma fase meio que de preparação. Você vai ganhando dinheiro, vai comprando item, participa ali do leilão. O jogo tem várias etapas. Minha explicação inicial lá ficou bem superficial. Mas ele tem várias etapas. Se você ver uma explicação do jogo detalhada, ou um gameplay, você vai entender que ele tem várias fases. Mas as fases são todas muito legais, elas fazem muito sentido dentro da temática que ele te coloca. Se você assistiu a série, você vai ver que o tema está muito presente no jogo. Então o tema de gladiador, da casa e tal, cara, vai muito bem. Outra coisa que é muito boa, ele tem bastante carta de intriga ali. Então de um jogo para o outro, bastante coisa pode mudar. Você consegue, vai ter vários gladiadores que vão sair, e outros não. Então quando você jogar uma vez, você vai pegar alguns personagens ali, numa outra vez, talvez esses caras nem apareçam. Então ele vai ter uma jogatina diferente toda vez que você colocar esse cara na mesa. Eu acho ele... Não, não vou falar o que eu acho agora. O que pode não ser legal para você? Esse jogo, ele é muito bom para algumas coisas, e ele, na meu ver, ele é muito ruim para outras. Então ele tem só pontos extremos. O que eu quero dizer com isso? Se você não gosta de treta, esquece. Seu grupo vai achar esse jogo horrível. Se você não gosta de aleatoriedade, aleatoriedade, porque uma vez que você vai para a arena, é uma rolagem de dados. E na rolagem de dados você pode até ter o gladiador mais forte, mas acabar perdendo a luta. Um ponto que eu acho muito difícil nesse jogo é, ele fala na caixa de 3 a 4 jogadores, tem uma expansão que coloca um quinto jogador, mas, se você jogar ele com 3, a experiência vai ser um pouco pobre. Por quê? Porque você vai ficar ali triangulando, ou atacando um cara, ou o cara te atacando de volta, então vai ficar muito enxutinho o jogo. E você pode perder um pouco da experiência, que é esse game com mais gente, com mais trama, com mais negociação e a parada toda. Então, se você jogar ele com 4 pessoas, é onde ele brilha. Com a expansão com 5, deve funcionar muito bem também, só que ele começa a ficar um jogo um pouco grande em tempo, ou talvez até cansativo. Ele te dá 3 opções de modo de jogo. O jogo mais rápido, o jogo médio, e o jogo full, que é o jogo completo de tempo. Ele é mais aconselhado se jogar o jogo rápido ou médio, o comprido vai demorar demais. Mas se você jogar já o rápido ou médio, você já vai ter a experiência do que é o game. E, em uma contagem alta de jogadores, quanto mais você puxar ele para o jogo cheio, a demora vai ser maior, porque as fases vão demorar mais, o leilão vai ser mais demorado, e por aí vai. Meu review desse jogo, eu acho esse jogo um jogaço. Me diverti muito quando a gente jogou. Bastante discussão, bastante interação. A galera se sacaneando pesadamente. Então, assim, quando a galera pegou o espírito da coisa, a coisa descambou numa sacanagem sem tamanho. Então, às vezes você cumpriu os acordos, às vezes não e tal. As tretas da arena ficaram bem divertidas, porque a galera estava bem presa ali, prestando atenção no que estava acontecendo, torcendo, porque você aposta dinheiro também, para ver se você ganha. Então, você aposta num gladiador, quer que ele ganhe, quer que o outro perca, e por decapitação e não sei o que. Então, para quem está esperando a batalha terminar, é divertido também, porque você fica tenso. E as batalhas finais, quando começam a chegar na final da pontuação, são mais tensas ainda, porque você sabe que dali pode sair um vencedor. Eu acho ele um jogaço, mas fica esse grande porém de que não é para todo grupo, porque você pode ficar chateado, que você foi sacaneado, que alguém te prometeu alguma coisa, e não cumpriu. Mas esteja avisado. Agora, se o seu grupo leva isso para uma boa, tenta esse game, porque vai ser muito legal. Ah, um detalhe. Eles lançaram recentemente uma edição nova dele, com um visual diferente. Mas eu, que vi a série, gosto bastante desse visual, porque são as fotos dos personagens da série. E eu achei isso um charme, o que te dá mais o feeling de Spartacus da série que você viu. Agora, o novo, ele é mais desenhado e tal. Eu sei que tem bastante gente que não gostava desse visual. Eu, particularmente, gostava bastante. Então, isso não desabona ele em nada para mim. o que vocês fizeram. você vai ver o programa. E aí vai. vai. e aí Obrigado.